Cristina Ferreira tem estado ocupada nas últimas semanas com a preparação de uma grande festa de aniversário para celebrar os seus 46 anos. A festa está sendo preparada no maior secretismo para que nada seja conhecido antes de tempo e para que Cristina obtenha o efeito surpresa no público que ela tanto gosta. A festa será à porta fechada, como já aconteceu em anos anteriores, com uma lista de convidados escolhida a dedo. A apresentadora pediu à agência pela qual é representada a Notable para tratar de todos os detalhes do festão. Cristina quer que esta seja uma noite memorável na qual espera ter os seus meninos bonitos de sempre, como Ruben Rua e Pedro Teixeira, mas também o seu novo amigo especial, Bruno Caberizo.